Olá pessoal, hoje nós vamos ensinar a fazer um quindim no micro-ondas e como todas as receitas aqui no canal são muito rápidas, práticas e fáceis de fazer. Você só vai precisar de 400 gramas de açúcar, um vidro de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, 9 gemas, 3 ovos inteiros e aqui a forma untada com manteiga e açúcar. A dica aqui ó, pra que o seu quindim não tenha aquele gosto forte de ovo, é tirar a membrana. Você pode passar por uma peneira ou furar aqui com palitinho e tirar essa membrana. Você vai bater o leite de coco com o coco ralado e depois você coloca os outros ingredientes. Agora você vai deixar descansar por uma hora antes de pôr o para-cozinhar. Música Música Música